Música É melhor eu começar a mudar a estratégia logo TAPRIOLA Algo me diz que as armas estão levemente bugadas Mano, está atravessando a parede Mano Benja, não era sem tempo Perdão, você é Ofélia? Não existe nenhuma Ofélia Se não existe, como sabia do que eu falava? Você sabe a resposta Porque você é uma alucinação, não é? Aquele patógeno que está me fazendo delirar Droga, é melhor eu ir andando Você já está falando com as paredes É legal porque, ó A parede aqui interagindo com a gente Que bagulho foda, mano É assustador, mas ao mesmo tempo é muito badass Nice, dead Nossa, recuperou um bom pedaço da vida que os amiguinhos dele tiraram Interessante Eu não posso subir ali Na verdade, não adianta eu ficar inventando muita moda A outra parede rindo da minha cara também Querendo me comer Creepy Não posso interagir com isso Nossa Nossa Peraí, tem que ir com calma aqui Peraí, deixa ele atirar Não tenha pressa A pressa não... A pressa, ela nunca falha, meu amigo Ai, 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 ai Tomei Ó, estão vendo que tem umas portas que são acessíveis Mas o jogo diz que não Maluco, eu estou sendo atacado por espermatozoides Ah, pronto Agora os padres do convento satanás estão aqui também Meu Deus, o que eu estou tomando? Wow Ai, não consigo sair É sério que eu vou morrer pra isso? Ah, não Ah, brincou, velho Nossa Desnecessário voltar tudo, hein Nossa Desnecessário demais voltar tudo E o pior é que vai respawnar todas as ameaças, velho Caralho O bicho minúsculo ali Eu não tenho como ver O bicho é escuro No fundo escuro Iluminando dano Ai, velho Esse bicho escuro Num fundo escuro Começa a se mexer rápido Tem mais essa seção das mãozinhas Peraí Tanto faz o lado Nossa Que inferno de lugar Peraí, faltava duas salas Eu morri pra uma droga de um padre do satanás Junto com uma Caralho De uma bosta De um inimigo invisível Inferno Meu, esse lugar Essa parte do jogo é um nojo Essa parte do jogo é um nojo Por causa disso E olha que Olha que lindo Tudo isso vai culminar com a pior parte possível Droga Fiquei preso Trace, fique parado Entrei em contato com a Ophelia Eu sei novo Aquele cara Daquela vez Está aqui Demônio Espera Não sou nenhum demônio Sou Demônio Até tu diz Matar Me perdoa Me perdoa Bem, basicamente A gente tem que enfrentar Uma versão do Trace Sim, a gente está enfrentando Uma versão do Trace Numa A gente Na verdade A gente é o boss Sim, o que a gente está fazendo É ser o boss Se vocês olharem bem O boss Ele já está ficando vermelho Sim, ele pode matar A gente nessa brincadeira Eu acredito Que é impossível A gente vencer Esse clone do Trace Até onde eu entendo É impossível derrotar o clone Aí o O clone do Trace morre Essa luta simplesmente Não faz o menor sentido Tanto que aqui Esse nome desse boss É Vision Visão É uma alucinação Que o Trace tem Quando ele está Sob efeito do patógeno E aqui de repente fala Onde é que eu estou A salvo Essa é a aula de A aula de traumatologia Meu corpo todo dói Como estou Pode ser difícil aceitar Mas seus ferimentos São graves Você nunca mais andará Nem enxergará Estou me lembrando Achava que isso tudo Tinha a ver com a explosão Do laboratório Mas na verdade Foi um acidente isolado Uma válvula De pressão congelada Imagine só Bum Como pude me esquecer Eu sobrevivi A explosão E acordei E passei meses No escuro Estava acabado Não apenas cego Mutilado também Mas enquanto me deitava Impotente Pensativo Tive uma epifania Uma ideia que se tornaria Uma descoberta científica Trabalhei com o doutor Hammond Que já estava Recuperado Juntos publicando A nova teoria Do todo Era a própria física Reescrita A mídia tomou Conhecimento E adorou Mas a comunidade Científica Considerou Pseudociência Fui rejeitado E me deram Apelido Atetos O deslocado Minhas lembranças Acabam aí Mais de um ano Da minha vida Inteiramente esquecida E de certa forma Sou eu mesmo ele Atetos Essa nova sabe disso Mas acha que eu não sei E aqui está ela gente Ofélia Então Continua aqui Já eliminei O bioflux Seus nanogates Cuidarão do resto Trace Essa é Ofélia Foi ela que te trouxe Para a Sudra Certo Ofélia Por que fez isso Exatamente? Por vários motivos Mas principalmente Porque você Assim como Atetos É uma mente Paradigmática Quer dizer Que só você Poderia sobreviver Ao patógeno de Atetos Não deu muito certo Não Porque o Trace Já estava começando A ficar sob efeito Do ácido Ali Também faz de você O único capaz De usar as armas dele Como essa Na sua mão Resumindo Você era a única Agência que tínhamos De derrotá-lo Então o que é que nos torna Uma mente Paradigmática Algo de nascença Ou o que eventualmente Aconteceu Para dizer a verdade Não sabemos Dentro da ruptura Existem muitos mundos Atetos veio de um deles Então começamos por ele Adentrei a ruptura Onde aprendi Sobre as mentes Paradigmáticas Indivíduos especiais Que podem manipular A realidade A bel prazer Usando um dispositivo Chamado Alguro Buscamos outra mente Paradigmática Que pudesse impedi-lo Só encontramos você Em seu planeta Terra E o trouxemos Sabemos que você É uma mente Paradigmática Mas não sabemos O porquê Esperávamos que você Pudesse nos dizer Não Sou bem normal E tenho certeza De que não tem magia Secreta Nem nada disso No meu DNA Será que não estão Deixando passar Alguma coisa Não Temos certeza Mas mesmo assim Vocês saem do bem Atrator de ruptura Atetos Estão no elevador Acima de nós Destruam O que cuidaremos Do resto Mas entrar Ainda vai levar um tempo E depois Você termina Enviamos você pra casa É Parece que vou Encarar o tal mago Bem O que acontece Aqui gente É o seguinte O O Trace Basicamente Agora já não é tanto Spoiler É meio que O Atetos Ou pelo menos Está na mesma circunstância Que ele Porque A gente teve Uma alucinação Que a gente era um monstro E O Trace Mandava a gente Só que quando O boss era morto A gente matava O boss Ah Não posso andar Nessas algas Que elas dão dano Tá Só que quando A gente derrota O monstro O O O Trace Ele desmaia O Trace Que a gente Enfrentou A gente Desmaia Sem tomar dano Amigo Outra Outra Nota escrita No idioma Das Russalk Então Ok O que acontece Aqui É que Basicamente O Trace É o E assim O Trace Ele Ele esteve Na pele Do Do monstro Que ele Estava derrotando Esses monstros Que a gente Enfrenta São Variantes Do Atetos Tá valendo Sobre isso Agora Então Tecnicamente O que a gente Teve aqui Foi uma visão Tanto que Como eu falei O nome desse Chefe Que a gente Enfrentou É Vision O nome dele É Visão Então Você já deve Imaginar O que isso Significa E essa parte Também tem Uma parada Bem crítica Se a gente Parar pra pensar Você vê Aquela Aquela cena Ali Que tá escrito Um homem Está reescrevendo A física E a comunidade Científica Chamou isso De Pseudociência Não posso Subir aqui Ainda Meu amigo Subir essa parte Aqui Foi um Pesadelo Eu não faço Ideia Do que eu Tinha que fazer Ele Ah Morto Agora O lugar Parece coerente Você vê Até que tem Umas cachoeiras Ali Ah Atrás Pra combinar Com a temática Do lugar Em que estamos Isso aqui Teria sido Tão útil Mano Aquela sessão É revoltante É um nojo Aquela sessão É um nojo Porque a gente É obrigado A passar Por um Cara E assim Eu quase sempre Eu morro Fico com a vida Muito no Vermelho Nessa parte Descobri como eu chego Ali em cima Ah Nossa É legal Que matar Esse robozinho Se ele Dropar a vida Enche quase Tudo Olha A vida Vai pro Teto Pro Teto Tô falando Ok Não posso Atravessar Pra pegar Isso ainda Eu vou Precisar Do Do Casaco Vermelho Nossa Olha o dano Que isso deu Ah É isso Que a furadeira Faz Interessante Beleza Sobretudo Aperte duas vezes Para se teleportar Em qualquer Ah não Ele me dá O Ah Não é double jump É o teleporte Legal Agora a gente Tá começando A conversar Porque isso aqui Dá uma mobilidade Muito boa Pro Trace Ok E agora Pra onde eu vou Acho que é pra PQP Né Vou recuperar a vida Aqui O máximo que puder Hum Tem alguma coisa ali Ok Sou interessado Dá uma Ó Quando ela tá Na forma de boss A coisa é invencível Exceto pela furadeira A furadeira Pode causar dano E sim A gente pode Atravessar as plataformas Também Então Olha que interessante Agora a taxa De drop de vida Tá lá em cima Né Jogo Tá lá em cima Tá lá em cima Nossa melhor hipótese Até agora É de que ela É uma reconexão forçada Entre estruturas reticulares De universos adjacentes Assim Um atrator de ruptura É capaz De certo ponto Entre essa fronteira Norte fora do elevador A ruptura é intransponível Os sudranos usavam isso A seu favor Como escudo improvisado Para manter fora os intrusos Ou no nosso caso Para manter alguma coisa Presa dentro A7 Tem a hipótese De que a ruptura Seja invisível E que o efeito Que vemos no céu Seja na verdade Um campo de proteção Formado por elementos Microscópicos Revestindo as pontas Desgastadas Como fagócitos Cara O Peter Ia gostar Um pouco Desse jogo Eu acho que ele ia Achar interessante Alguns dos termos Usados Vê se eu consigo Puxar ele Para uma das lives De Axion Vai ser divertido Ei Vem cá Agora não é tão durão Né Quando eu tenho proteção Você não é tão brabo Você não é tão brabo Você não é brabo Você é só um cuzão Não é verdade Vai ser só um bunda mole Toma Quando você não pode Me causar Ok Tô interessado Parece que Tem uma passagem Aqui em algum lugar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nada Eu quero pegar logo A habilidade de teleporte Teleporte mesmo Que dá Que o Tracy pode teleportar Para onde o robozinho Tá Ah não A furadeira Não causa dano não Eu tava achando que causa Eu só tô deixando ele lento Para poder abusar Da Mas não dá Não dá pra pular Nem nada Tem uma saída Para cá Vamos ver Cara Eu já tô jogando isso aqui Há mais tempo que eu devia Também Aqui na Tá Ele vai me jogar Para a Edinha Eu não quero ir para a Edinha Agora Tá Com isso eu volto Para a Indy Não é Uma Não é de grande utilidade Então vamos fazer o seguinte Galera Eu vou encerrar por aqui Que eu acho que eu já tô a mais de 2 horas gravando esse negócio Na próxima Eu não sei quando vai ser isso Não sei se vai ser daqui a 3 ou 4 semanas A gente A gente termina de explorar essa região Que eu tô um pouquinho perdido Eu queria entender agora O que que O que tá faltando Eu quero pegar esse jogo Fazer ele 100% Ou quase 100% Para quando eu fizer a live dele no hard Eu não deixar nada passar Mas é isso aí pessoal Eu vou me despedindo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Grande abraço a todos vocês Melhor pra vocês na vida Valeu Falou Se cuidem E até a próxima Fui